Tem a informação ao vivo chegando sobre a vacinação contra a Covid-19 direcionada para crianças, viu? Entre 5 e 11 anos de idade, que começou no Distrito Federal. Essa primeira fase, a gente lembra que contempla aí crianças com comorbidades, deficiência permanente ou sob a tutela do Estado. Além das crianças sem comorbidades, com 11 anos completos, né? A gente vai saber tudo, como é que foi esse início, então, da imunização. Esse início muito importante da imunização das crianças com a repórter Carolina Rabello, que já está aqui ao vivo, minha amiga Carol, já está aqui ao vivo com a gente. Em um dos postos de vacinação aqui na capital federal, que daqui a pouquinho alguns postos começam a abrir as portas. E eu quero saber como é que foi, então, né, Carol? Esse primeiro dia de vacinação para crianças no Distrito Federal. Muito bom dia. Oi, Cadeng. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Um excelente início de semana pra todos nós, pois é, nós acompanhamos esse primeiro dia de vacinação, que teve início ontem, em 11 unidades básicas de saúde. Nós estivemos com a equipe lá e a movimentação foi bem intensa, viu? Vários pais e responsáveis foram bem cedinho ali, porque a vacinação começa às 8 horas da manhã. Então, vários pais e responsáveis foram ali cedo pra garantir essa primeira dose ali de reforço, dessa primeira dose pra essas crianças de 5 a 11 anos de idade. Mas ali, durante o dia, a nossa equipe presenciou que esse movimento foi reduzindo. Então, a maior parte da manhã que teve essa movimentação, teve essa procura dos pais e responsáveis dessas crianças, Cadeng. Pois é, né, Carol? Eu quero saber, assim, a minha questão. Muita gente perguntando, mas quantas doses, né, quantas doses foram disponíveis? Quantas vacinas foram aplicadas? Já tem um número de quantas pessoas conseguiram, então, vacinar a criançada? Quantas crianças foram imunizadas? Temos sim, Cadeng. Segundo a Secretaria de Saúde, foram vacinadas 3.646 crianças desse público e foram distribuídas 10 mil doses nessas unidades básicas de saúde pra atender todo esse público infantil em todo o Distrito Federal. Mas lembrando aí que a expectativa, como você trouxe, é a expectativa de 10 mil doses distribuídas, né? E a partir dessa segunda-feira, claro, muita gente procurando já os postos de vacinação. Então, aonde você tá, Carol? Conta pra gente. Já tem pessoal aí, já tem algumas pessoas esperando já, 8 horas da manhã, pra iniciar essa imunização nesse início de semana? Então, Cadeng, nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde do Cruzeiro Novo. Por enquanto, ainda não tem movimentação aqui pra receber essa dose do imunizante. Aqui ao meu lado tem algumas pessoas, mas essas pessoas não vieram pra receber essa dose pras crianças, né? Essas pessoas vieram procurar outros atendimentos aqui nessa Unidade Básica de Saúde no Cruzeiro Novo. Mas, como eu disse, essa vacinação começa às 8 horas da manhã. Então, nós vamos seguir aqui acompanhando, pra daqui a pouquinho eu acredito que já vai ter alguma fila aqui e a gente volta pra mostrar isso no nosso jornal aqui da Record TV, Cadeng. Então, vamos lá.